Fala, galera! Do nada, Pedale e Corre! Sejam bem-vindos mais uma vez aqui no canal. Hoje o vídeo é para quem está pensando em fazer um Ironman e não tem ideia de quanto custa realmente competir nessa prova. Existem outras marcas nessas distâncias e também tem outras distâncias dessa marca. Mas hoje vamos falar sobre os custos para você participar do Ironman Floripa 140.6. Vamos detalhar todos os custos envolvidos, desde a inscrição até a alimentação. E no final do vídeo eu vou mostrar uma planilha para vocês com todo o detalhamento feito. Vamos para o vídeo. Vamos começar falando do custo de inscrição. Quanto você vai gastar em dinheiro fazendo a inscrição para o teu Ironman Floripa. Para participar do Ironman não é barato e a inscrição custa em média de R$ 3.000 a R$ 4.000 ou até um pouquinho mais, dependendo da cotação do dólar no momento da compra. Hoje em dia existe a política de vendas em lotes que vai encarecendo a inscrição conforme vai chegando a data da prova ou se você tiver algum cupom de desconto você pode, de repente, estar conseguindo um preço melhor. Aqui no Brasil você tem a vantagem de estar parcelando a inscrição e às vezes consegue até um preço melhor. Sua lista de equipamentos é bem longa para quem vai fazer um triatlon, maior a linda para quem vai fazer um Ironman e os preços variam bastante. Você pode estar tentando comprar, de repente, fora do Brasil também. Se você tem um amigo que vai viajar, você vai conseguir um preço muito melhor do que no Brasil. Mas, dependendo do que for, não vale a pena comprar fora do Brasil por causa da questão da garantia. Outra coisa também, os preços estão muito próximos. Por exemplo, o relógio Garmin de triatlon. Cara, eu compro no Brasil, parcelo em 10 vezes e fica um pouco mais caro realmente do que se eu comprasse lá fora. Mas, se eu comprasse lá fora, eu ia ter que pagar à vista, no valor do dólar do dia. Então, não compensa muito. Outra coisa, fazer uma importação direta. Dificilmente você vai passar ileso pela Receita Federal. Então, você vai ser taxado e vai acabar, no final das contas, não tendo um produto com garantia e pagando praticamente quase o mesmo preço. Então, vamos lá. Os valores vão variar dependendo da marca, qualidade, modelo e onde você está comprando. Então, vamos começar aqui pela parte da bicicleta, que é onde ficam os maiores custos. Os preços podem variar de R$10.000 até o infinito. Não tem um limite para o preço, mas, para a nossa comparação aqui, eu vou usar um valor de uma bicicleta média, que vai estar custando em torno de R$20.000 usado. Equipamento de segurança na bike, como capacete aéreo, sapatilha, um kit de reparo. Julgando os modelos básicos, você vai gastar aí, fácil, fácil, de R$1.500 a R$5.000. A natação, os óculos e o wetsuites são essenciais, especialmente para a prova em Florianópolis, que a água lá é fria, tá, galera? Então, vamos ver aqui, por exemplo, o preço. Eu tenho um wetsuit da marca Orca, modelo 3.8, já antigo. Na época, eu paguei uma grana e hoje está absurdamente caro. Então, o preço médio aí fica aí, ó, como vocês estão vendo aí na tela, R$5.000, R$6.000. Tem esses modelos aqui mais em conta, R$3.000. Eu recomendo sempre o wetsuit com manga, porque esse sem manga, se você está querendo se proteger do frio, não faz sentido não ter manga, mas algumas pessoas fazem preferência dele sem manga, por causa da força que tem que ser aplicada nos ombros. Tem também uma opção aqui, uma outra marca, o X-Terra, também aqui no Brasil, os valores são esses aí, ó, R$4.000, R$3.300, R$5.600. Então, os valores, eles são absurdamente altos, não tem jeito. Você vai gastar uma grana ferrada aí. Vamos considerar, então, um valor médio aí de R$4.500, tá, considerando que o mais caro aqui está sendo R$7.800. E o mais em conta, R$2.999. Óculos de natação é outra coisa que também está muito caro hoje em dia, mas é imprescindível que você tenha um óculos de natação, ele precisa ser confortável. Não confundam óculos de natação para piscina, aqueles que é só o acrílico, normalmente machuca-se, porque você vai nadar uma longa distância, então vale a pena um conforto no momento que você for escolher o óculos de natação. O valor vai variar aí nessa loja aqui, por exemplo, de R$200, ao mais caro aqui, que chega em torno de R$449. Então, vamos considerar que um valor médio fica em torno de R$300, tá, que são esses modelos aqui do meio. Uma piscina média, você vai gastar aí pelo menos R$200 duas vezes por semana. Não tem para onde correr, é de R$200 para cima. Então, mais R$200 aí na tua natação por mês que você vai estar gastando para poder estar treinando, fazendo o teu treino de natação. Nem todo mundo tem acesso ao mar, e quem tem acesso ao mar nem sempre está com o mar disponível ali, por causa de questão de horário, e a piscina se torna uma excelente escolha para a maioria da galera aí. Um bom par de tênis é crucial para ter algum conforto. Eu recomendo sempre que você tenha dois tênis. Um tênis que você vai usar todos os dias para treino, e um tênis que você também vai usar em rodízio para o treino e para a prova. Os preços variam entre R$500 e R$1.200, e os tênis, eu considero que a melhor escolha não é o mais caro e nem o mais barato. Existem tênis que custam mais de R$1.200 e outros que custam menos de R$500. Só que os que custam menos de R$500, em geral, eles têm pouco amortecimento e tendem a ser mais desconfortáveis, enquanto que os mais caros, acima de R$1.200, vão desgastar muito rápido e que talvez só valha a pena você ter para a tua prova. São tênis com placas de carbono, e dependendo do ritmo que você corre, nem vai fazer muita diferença se você tiver um tênis de R$800 e um de R$2.500. E não vão entregar a você a performance animal que eles prometem. Aí, aqui na corrida, a gente pode também estar acrescentando óculos de sol, que você vai usar também na bike. Um bom óculos de sol, você pode usar esses de segurança do trabalho, que tu acha por R$50. Até modelos com lente polarizada, com mais de R$800 aí, fica a critério de cada um. Mas para efeito de cálculo, eu vou colocar aqui um óculos no valor de R$500. Além dos itens principais que eu mencionei anteriormente, você vai precisar de mais alguns acessórios, como relógio, com GPS. Eu recomendo sempre os modelos que sejam compatíveis com o TrainPix, para você poder estar controlando os teus treinos, seja ele de natação, corrida, pedal e até musculação, lá dentro do aplicativo. E você deve dar preferência para comprar um modelo que seja detriado. Você consegue achar os modelos usados a partir de R$1.500, e um novo modelo 965 fica por R$5.000. Eu recomendo que se você for comprar, que seja pelo menos o 935, que já deve ter aí uns 5 anos de uso, e a bateria deve estar mais ou menos boa, mas se não tiver, o reparo não é caro, e ele tem boas funções, o GPS dele funciona muito bem dentro d'água, e ainda vai ser fácil de atualizar e estar utilizando. Vamos lá, vamos falar um pouquinho do acessório aqui, que é o Trisuit, ou conhecido também como Macaquinho. Muita gente usa esse nome, eu não sei exatamente o porquê. É uma peça única, tanto no masculino quanto no feminino, tá? Vou colocar aqui para vocês verem. Olha o feminino aí, cadê? Macaquinho. É uma peça única. Vocês podem ver aí, ó. E os valores vão variar de R$799, R$900 a R$499. Então vai ficar numa média aí de R$600, aproximadamente, tanto o masculino quanto o feminino. Eu utilizo dessa marca, é confortável. Eu prefiro o com manga do que o sem manga, por uma questão de aerodinâmica no pedal. Se você leva em conta isso, acho que vale a pena considerar. Ítalo, por que você escolhe uma marca que é um pouco mais cara? Cara, é o conforto. Vai nadar aí em torno de uma hora, uma hora e meia com essa roupa. Depois você vai sair, vai subir na bike, pedalar de cinco horas a seis horas aí. E depois você vai encarar uma maratona. Então você precisa estar com uma roupa que te traga conforto e te proteja do sol. Então não caia na armadilha de fazer uma economia com relação a vestimento. Você vai estar guardando um dinheiro, micharia, porque se você for comprar uma marca muito mais barata, você não vai ter a qualidade e o conforto. E essa daqui já está entregando. Existem outras marcas, safety, enfim, custam muito mais, são mais prestigiadas, mas eu acredito que aqui esse valor vai ficar bem na média. Então vamos detalhar os custos do treinamento. Contratar um treinador de triatlon requer que o treinador de triatlon seja um profissional que não seja apenas um educador físico, como exige a legislação brasileira, mas que principalmente ele tenha conhecimento sobre o esporte. Contratar um treinador ou uma assessoria esportiva vai ficar entre R$300 a R$1.500 por mês, dependendo da experiência do profissional e do nível de acompanhamento que você vai estar recebendo. E se você está procurando um treinador, basta mandar uma mensagem no e-mail aqui embaixo e vamos conversar um pouco sobre o teu próximo Ironman, como que a gente pode estar planejando. Os treinos para um Ironman não se resumem a estar nadando, pedalando e correndo. Você precisa complementar esses treinos com exercício de força. E isso é essencial para te manter um pouco longe de lesões. As atividades de treinamento de força podem ser passadas pelo seu treinador ou você pode estar contratando um personal. Eu não vou colocar os valores aqui de um personal, porque a variação é muito grande e nem todo mundo está interessado em ter um personal, porque já sabe fazer os treinos lá na academia. A mensalidade de uma academia média pode variar de R$100 a R$300. Para a nossa conta aqui, a gente vai estar considerando um valor de R$150 como sendo o cobrado pela academia mais popular, que eu acho que é a Smart Fit. A alimentação é um elemento crucial na tua performance e você vai precisar de um acompanhamento, no mínimo, de um médico e um nutricionista. Consultar um nutricionista especializado e um médico para poder estar te acompanhando, para te dizer como está a tua saúde pode custar de R$150 a R$500 por consulta cada um dos especialistas. Então vamos considerar aqui, para fechar essa parte do treinamento, que você gastou uns R$1.000 com essa questão médica pelo menos uma vez no ano. Se você não mora em uma cidade que vai acontecer o Ironman, como é o caso de quem mora em Florianópolis, quem mora lá não precisa pagar a viagem, né? Você precisa considerar os custos de viagem e hospedagem dentro do teu cálculo de quanto vai te custar esse Ironman. As passagens aéreas variam bastante ao longo de todo o ano e uma passagem pode custar de R$300 a R$1.500, dependendo da cidade de origem, a companhia aérea e a época do ano que você está comprando a passagem. A hospedagem junto com a passagem são os pontos aí que geram o maior impacto nessa jornada do Ironman, na minha opinião. Uma boa noite de sono vai fazer toda a diferença na tua prova, então considere ficar perto do local do evento. Qualquer coisa mais distante do que 10 minutos andando, 20 minutos andando, do local da largada já pode ser considerado longe. Nos dias antes da prova, você vai querer ir lá na feira, vai precisar deixar a bike lá, fazer o bike check-in, e no dia da largada, se você estiver muito longe, vai precisar acordar mais cedo, e isso pode ser um problema para você estar fazendo a tua rotina ali pré-prova. Então, para você não ter problema algum, vale a pena gastar um pouco mais e ficar próximo do local da prova. Eu calculo que para uma estadia ali próximo da largada, em Floripa, de quinta à segunda, você deve gastar de R$3.500 a R$5.000. Então, a gente deve considerar aí, de repente, estar compartilhando uma casa com outros atletas para poder estar reduzindo esse custo. E esse compartilhamento, eu recomendo que seja, no máximo, com mais duas a quatro pessoas para você ficar confortável ali na casa ou no apartamento e evitar aquele burburinho que sempre acontece na noite anterior da prova, você precisando descansar e está todo mundo falando. Durante a preparação e a prova, a alimentação é crucial e é sempre bom que você seja orientado por um nutricionista que conheça as demandas de um triatleta. Não adianta procurar um nutricionista que não entenda de triatlo, que não entenda de um esporte de resistência e de um modo geral. Uma dieta balanceada é essencial e vai te custar um pouco mais do que comer regularmente qualquer coisa. Aí você tem que se preparar para gastar mais com alimentos de alta qualidade e também com suplementos. Eu não vou entrar na questão do que você vai gastar com suas refeições aí no dia a dia, porque isso é muito específico e não tem como eu estar avaliando aqui de um modo geral para todo mundo. Mas suplementos alimentares energéticos, como gés e isotônicos, são coisas que você vai usar em seus treinos mais longos ou até os curtos mesmo. Pode custar de R$200 a R$500 por mês facilmente. Vai ter gente que vai dizer que tem como fazer gel em casa, tem uma receita caseira para o isotônico, mas no final a diferença em valores vai ser pouca diante de tudo que você já gastou até agora e você fazer esses alimentos vai te ocupar muito tempo. Então fazer barrinha de cereal, fazer gel, fazer isotônico, isso tudo te ocupa muito tempo e você treinando para um Ironman você tem que enxugar ao máximo o teu tempo. A gente também não pode esquecer de alguns custos adicionais que também fazem parte do orçamento. A manutenção da bicicleta ela tem que ser feita regularmente, é essencial para garantir um bom funcionamento do equipamento até para a tua segurança. Uma bicicleta que rompe uma corrente, trava uma roda, você pode se machucar caindo. Então você deve esperar aí que está gastando em torno de R$200,00 R$500 por mês sempre que for levar a sua bike para fazer uma revisão. E considere levar em um local que seja especializado, de boa referência, para você não ter dor de cabeça quanto à bicicleta. Então conforme o prometido, eu vou colocar aqui uma planilha básica, como a gente veio conversando ao longo do vídeo, com os valores médios que você pode estar encontrando por aí. O que está aqui em vermelho está indicando que são gastos que eu vou chamar de despesas únicas. ou seja, você vai comprar só uma vez a bicicleta, o capacete, sapatilha, o wetsuit, o relógio, você não vai ficar comprando isso todos os meses. Então vamos lá. Inscrição, R$4.000,00, a depender do valor do dólar. A bike, R$20.000,00. Como eu disse no início do vídeo, pode chegar ao infinito. Capacete, sapatilha, selante, que seria o equivalente aí, o selante eu chamo de, vamos chamar, colocar como o kit reparo ali do pneu da bicicleta. R$3.000,00, wetsuit, R$4.500,00, óculos de natação, R$300,00, piscina, R$200,00 por mês, R$2.400,00, tênis, três vezes ao ano, R$800,00, cada tênis, R$2.400,00, porque você, dependendo do volume de treinos que você fizer, você vai precisar de mais de dois tênis, é inevitável. Óculos de sol, R$500,00, relógio GPS, no caso Garmin, R$9.65, R$5.000,00, se você comprar na loja. Se você comprar, enfim, de outros meios, você vai ter um valor mais em conta, mas eu coloquei aqui esse valor, porque se você for comprar numa loja, você tem garantia, essa coisa toda. Trisuit, que é o macaquinho, R$600,00 em média. Acessoria, o valor anual, R$5.400,00. Musculação, isso aqui é um valor médio, tá? Supondo aí, que você está pagando o mesmo valor aí todo mês. Musculação, é o valor total do ano, R$1.800,00. Manutenção da bike, três vezes no ano, R$900,00. Mas aqui na manutenção da bike, também pode entrar outros custos, como você precisou trocar o pneu, você precisou comprar uma corrente, que são coisas que você vai precisar. Então vai acrescentar quase R$2.000,00 a mais aí. Despesa nos treinos de final de semana, supondo que você vá à rua 20 vezes no ano, R$1.600,00 se você consumir ali R$80,00 em cada treino que você fez. Eu digo consumir, é, pô, parou no oásis da vida da BR, ou um graal, você vai comprar um Gatorade, água, esse tipo de coisa. Suplemento alimentar, R$500,00 por mês, R$6.000,00 no ano. Médico, nutricionista, nutricionista e fisioterapeuta, no mínimo R$2.000,00. Passagem aérea R$1.500,00 e hospedagem R$3.500,00. Total de despesas únicas, ou seja, que você vai gastar só uma vez R$32.500,00. Total recorrente, R$32.900,00. Se você for, né, esses valores aqui em claro, que são os que você vai ter depois que você tiver adquirido esses itens e for fazer novamente um Ironman. O total de quem for estrear direto no Ironman, estrear no triatlon direto no Ironman, R$65.400,00. Para tornar a sua planilha de custo mais completa, você também pode acrescentar os gastos durante os treinos, o que você come nas paradas enquanto você está pedalando na estrada, os gastos que você vai ter no local de prova, como aluguel do carro, Uber, táxi, deslocamento até o local de treino, isso tudo você pode estar colocando dentro da planilha. Resumindo, competir em um Ironman, em Florianópolis ou em qualquer lugar do mundo, vai te custar entre R$15.000,00 e R$50.000,00, dependendo aí dos fatores que a gente falou. É um valor bem alto e significativo para a maioria de nós e esse é um dos motivos que muita gente está parando de fazer Ironman. Eu não posso negar que a experiência, a conquista de ter realizado o Ironman tenha valido cada centavo que eu investi em todas as vezes que eu participei. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de curtir, se inscrever no canal e compartilhar com seus amigos. E se você já participou de um Ironman, conta aqui nos comentários como foi a experiência e compartilhe suas dicas com a gente aqui. Até a próxima e valeu!